Vocês me pediram muito já sobre esta série e sobre este casal Oh my God! Eu tava evitando, porque eu assisti Eu assisti no MTV, no sinal aberto lá, que eu tinha na net Há muito tempo atrás eu assisti esta merda Revoltas E por que meio revoltas? Porque você torcia muito por um casal que nunca ia ficar junto A MTV, ela sacaneava muito com a nossa cara, entendeu? Ela alimentava um casal que não ia rolar E era muito triste, porque era um gatilho do caramba Era aquele lance da Mina, se dá conta que tá apaixonada pela melhor amiga Só que a melhor amiga te ama, só que não da mesma forma Não me encontrei Muito triste isso, frustrante Dá um gatilho forte no coração Então eu queria falar assim, se prepare porque hoje eu vou reagir E trazer pra vocês sobre Karma and Amy de Faking It Ai, misericórdia A série mais sacana, mais gay do planeta Quer dizer, depois de Supergirl, né? Porque Supergirl é sacanagem, velho Qualquer coisa me bota no paredão Então eu vou chamar a Vieta, você já confere pra me seguir nas redes sociais aqui embaixo Não esquece de me seguir no Twitter, no Instagram Me segue na roxinha também, que a gente faz lives por lá E não esqueçam que a gente está em lançamento A nossa lojinha está aberta agora em parceria com a Loja Hoje eu estou aqui com o moletom, ó De quem sou Olha que coisa mais linda isso aqui Tô atorando A coleção é lançamento exclusivo, então garante antes que acabe Segue o Pix Corre lá no site da loja Tá com desconto e tá com frete grátis pra todo o Brasil Uh, Jair, isso enlouqueceu Inclusive dá pra enviar pros Estados Unidos e pra Portugal Se você é de outro país Tem essa possibilidade também Galera de Portugal, pode adquirir E quem aqui do Brasil aproveita que tá com frete grátis, tá? Então garante aí o seu produtinho da lojinha E a gente começa o vídeo de hoje Bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Hoje é dia de sofrer por um casal que a MTV Vem pensar a canagem com a gente Você shippava tanto esse casal Que por mais que uma delas tivesse outras namoradinhas Você sofria Porque você sabia que a química rolava entre elas Era muito difícil lidar com tudo isso, sabe? Era muito difícil, cara Então se você é uma pessoa que gosta de sofrer Que procura Procura a série pra ser trouxa Seu lugar é aquilo Se inscreve, compartilha esse vídeo Deixa o like no começo do vídeo Que é muito importante pra mim E o sininho ativado Lembrando que temos vídeo durante toda a semana Às 19 horas Então bota aí no seu celular Segunda, sexta, 19 horas O seu lugar é aqui Então, gente A Amy e a Karma Elas frequentam uma escola Que o legal Não é você ser branco, privilegiado Heteros O legal é você ser diferente E lá eles dão um palco pra quem faz parte das comunidades das minorias E elas querem muito ser populares Querem muito chamar atenção Então uma delas sugere que talvez elas fingiam ser lésbicas Essa história eu conheço Na verdade é um rolo que um cara, eu acho que achou que elas eram Daí elas começaram a curtir a ideia E aí a galera começa a desconfiar que na verdade elas estão mentindo Que de fato elas estão Porque elas não são um casal de lésbicas Não, nada a ver, irmão Porque elas estariam mentindo pra ter popularidade na escola Só que aí Eles chamam ela pra um negócio lá da escola E elas têm a brilhante nerd Se beijarem Pra dizer Não, a gente não tá mentindo não Nós somos lébsica mesmo Só que o que uma não esperava É que esse beijo traria muitas outras consequências Se liga só É a fulfic perfeita essa série A merda É que eles não davam O que a gente queria Fazia Ah, gente, vocês não sabem metade da história Então vamos começar com isso aqui Que eu já vou explicar pra vocês Onde é que a merda vai começar Vai ter um negócio do baile Baile de formatura, né? Que eles adoram fazer E aí a professora vai dizer Gente, agora a gente vai ver O primeiro casal de mesmo gênero Que vai competir A rainha e rainha lá do homecoming Então, se liga só A loirinha não gostou A loirinha, eu acho que ela é a irmã adotada da Amy Ai, meu Deus do céu Eu morro Ah, esse aqui Tem um crush numa delas E ela também tem crush nele, entendeu? Já avisei que vai dar merda isso E elas querem manter a pose de Lebska Porque elas Né, começou Agora tem que manter Entendeu? Ai, gente Isso é tão errado, cara É tão errado Elas tão fazendo career bait com a escola, sabe? Quem é você? Fala assim comigo Eu gosto de mulheres É muito errado, gente Por favor Tá, e daí ela vai dizer Eu sei que vocês estão achando Que são supermente abertas Pra eleger essas duas Como rainhas do baile de formatura Mas na verdade Elas não são lésbicas E aí ela quer entregar Porque ela não quer Que elas realmente Estariam do lado dela Sabe? Se eu soubesse que elas Estavam fazendo um career bait Pra ter popularidade da escola Só que aí agora que a merda vai acontecer Elas tão fingindo ser Só pra que vocês todos gostem dela É verdade Exatamente Elas estão, né Fazendo descaso Do movimento LGBT Ela tá falando isso E eu concordo 100% Porque é muito errado isso, cara O professor aqui, ó Seria eu Passada com a situação Eu não ouvi o que eu ouvi Ouvi? Aí ela vai perguntar É verdade? Isso é verdade? Todo mundo chocado E agora? Eita Se nós não tivéssemos fingido Eu faria isso? Eita Caraca, sério Assim, tipo Ai, gente Sério Olha a merda Olha a merda Pera Karma Amy Karma Eu lembro disso, gente Ó a merda Essa aqui tá do outro lado, gente Ela tá Tô apaixonada Tô apaixonada Pela minha melhor amiga E agora? Aí ela fala Uau E daí ela pensa que é tipo Uau Nossa Agora nós duas Nos demos conta Que tipo Tô apaixonada de verdade Porque essa aqui Acabou de se dar conta Que ela tá apaixonada Só que daí Ai meu Deus do céu Olha isso Quer ver? Ah, não Ela larga assim Ótima maneira de vender o rolê E a outra tá tipo Caramba Cara, fui tapeada pela vida Deus Por quê? Por quê? Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Ai, gente Sério Aqui, ó Já era Já era Já era Já era Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu já dei selinho Nas colegas do ensino médio Pensando Uau Agora vai rolar Aquele romance adolescente Não Você não pode desejar Aquilo que você não pode ter Tudo bait Era tudo bait Só que aí o rolê da série Não para por aí Porque Como vocês podem ver Elas estão fingindo Ser lésbicas Parecerem populares Só que a Karma Ela é apaixonada Por um boy E a Amy É completamente apaixonada Pela melhor amiga dela Só que como é que ela vai falar isso? Como é que ela vai falar esse rolê? Eles que tem um episódio Ai, gente Isso é muito errado Eles que tem um episódio Eles resolvem fazer um trisum Um trisal O famoso homenagem Porque a Karma Quer com o boyzinho E a Amy Quer com ela Então, olha só A Karma Pensa que se elas fizerem Esse trisal Ele vai, tipo Ficar todo chanadinho Vai querer ela A Karma Porque Ai, tô com duas girls E a Amy Pensa que talvez Por causa dessa situação A Karma Se dê conta Que na verdade É muito mais legal Tá com uma mulher na cama Vai dar merda Vai Isso aqui dá tudo errado Primeiro porque O boyzinho da Karma Ele não é o tipo Boy hétero top Entendeu? Ele é todo tímido E ele fica Mano Não sei se é isso que eu quero Tá ligado? Eu tô nervosa Eu tô todo cagado E a Amy Tá muito empolgada Achando que Ela vai conquistar O coração da Karma Vou cantar a musiquinha Pra você, ó Para de ser trouxa Eu odeio os roteiristas Dessa série Porque eles tinham A faca e o queijo Na mão E eles fizeram o que? Presunto Prefiro assim Bem recheado De presunto Quando você tem Faca e queijo Na mão Você come presunto? Não Essa série me irritou Muito Eu tenho trauma Dessa série Não te vi Aí depois eu pergunto Por que foi cancelada? Gente Por que foi cancelada? Por que vocês acham? Tô super tenso Tá todo mundo tenso Aí eu vou botar a música Uhul E a Amy tá tipo Gente Pelo amor de Deus Que merda é essa? Que música ruim Meu Deus Aí tá Né? Vamos lá Vai rolar? Não vai rolar? Lembrando que Antes desse momento A Amy Ela não pensou em Tipo botar uma roupa sexy Nem nada Só que daí elas tem Um amigo gay Ele fica ajudando a Amy A tentar talvez Conquistar a Karma Tipo meu Se tu quer conquistar ela Tu tem que estar muito sexy Muito maravilhosa Muito deliciosa E aí ele ajuda ela A escolher uma roupa super sexy E tudo mais Só que a Karma Não estava esperando Para este look Meus queridos Não estava esperando Esse look aqui não Se preparem Talvez eu vou ter que dar uma censuradinha Tá galera Porque o YouTube Ele tem um problema aí Com a silhueta do peito Tem um problema Pra ele Ai o menino Tem um problema com isso Isso aqui é indução Aí ela tipo Uou E ela disse Dane-se Vamos lá Ai que raiva Tipo a Karma Tá tipo Tinha tudo Pra esse roteiro Você é perfeito A Amy te vi Cagou Eu não sou obrigada a nada Nossa véi Vamos lá Karma Manda o monstro pra casa E fica com essa mulher Vem Ó Ó A Amy tá tipo assim É hoje cara Deixei a minha amiga Sem Saber o que falar Relaxa Relaxa Ela já tá Ela tá podendo Cara Ela tá tipo Eu sou Tchigui 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 Meu querido Eu sou cantora Ah não entendo Não vejo Ai Ai quando eu assistia isso Eu disse gente É agora Puta que pariu É o meu casal Entendeu A Karma acabou De se dar conta Que é disso que ela gosta Bora 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 Um beijo lindo Maravilhoso Que realmente você vê Que vai virar Apenas um sexo lésbico E não mais um homenagem Não vai não amor Um beijinho fofo Beijinho sem língua Aquele beijinho Molhou né Molhou Parece uma cachoeira Molhou Ai não Eu lembro de tudo isso aqui Ai você pensa Tá aí vai 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 Não vai Não vai não Não vai não Bota o bem Não vai não amor Não vai não amor E aí O roteirista Ele pegou a noção E ele falou Assim Não Tava tudo ali Era só dizer assim Querido Sai 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 Que agora é nóis Ei macho Ela não quer Ela é sapatão E Cagou tudo Cara Daí Olha só Aí ela beija ele Tipo Pra entrar no clima Mas a gente sabe Que ela tá querendo E a karma Vai ficar tipo What the fuck Aí Ainda tinha chance De salvar a cena De pensar assim Tá A karma Ficou com ciúme Da Amy Ah não gente Ela ficou com ciúme Do boy Para de ser trouxa Daí ela vaza Sabe Isso é triste Do meu coração Roteirista Dessa série Que tinha tudo Pra ser tudo É triste Do meu coração Então é isso galera Eu resolvi trazer Fake em ir Porque eu acho Que fez parte Da adolescência Eu era adolescente Nessa época Eu acho que eu era adolescente Eu não lembro mais Foi há 84 anos Eu acho que fez parte Da vida de muitas O sapatão aí Que acompanhou séries E pra mim Marcou bastante E me frustrou Bastante De certa forma Primeiras temporadas São muito boas Inclusive se você quiser conferir Eu aconselho conferir Mas já digo pra você Não deixar a expectativa Lá em cima Porque o roteirista Não vai priorizar O casal que mais tem química Nessa série Que no caso É Amy e Karma Então Boa sorte A vocês E assim Eu finalizo o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar De conferir a nossa lojinha A gente tem frete grátis Pra todo o Brasil Tá com desconto Então aproveita A coleção é limitada É exclusiva Então corre Garantir o seu look Antes que acabe Um beijo bem grande Vejo vocês No próximo vídeo Bye bye Tchau 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 Tchau